Eu tô meio sumido que a gente dorme num horário diferente por causa do Jake e tudo mais. Porém, hoje tem live sim, às 8 horas da noite. Não é no meu Instagram, vai ser no Instagram da Samy. É a primeira live que ela vai fazer na vida dela, lá no Instagram dela. Então já segue ela e anota, 8 horas da noite tem um cronômetro lá. Olha esse neném, que é a cara da mamãe, né? Uhum, igualzinho. É a cara da mamãe, igualzinho. Filho, talvez apareça na live de hoje, né? Como nosso convidado especial. Se não estiver dormindo. Lindo. Que legal os produtinhos que eu escolhi pra minha box. Isso, agora eu tenho minha própria box pra vocês. Eu escolhi lenço micilar, que é uma coisa que eu uso muito pra limpar a pele. Água termal, que eu uso muito também pra equilibrar o pH e tudo mais. Pra ficar com a pele bem hidratada. Uma máscara de cílios, muito top. Uma caneta delineadora, né? Porque o delineador não pode faltar na make. E um batom muito lindo que eu tô usando. Depois eu vou mostrar pra vocês. Olha só. É um batomzinho com fundo alaranjado. Eu amei. O diferencial dessa box é que você pode substituir os produtos pra outros que você goste mais. Ou até acrescentar. Você assinando o Prime da Renaudê. Vou deixar o link aqui da minha box pra vocês que querem ter a box da Samizinha. Com esses produtinhos que eu selecionei. Porque são produtos que eu uso muito, 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 muito. Nas minhas makes e na minha pele. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Você recebe essa minha box todos os meses. E ainda tem desconto de 20% no final das compras. E o interessante é que eles estão com frete grátis. Em compras a partir de R$49,90 pro Brasil todo. Então, gente, aproveita. Olha, tá aí uma coisa legal pra fazer na quarentena, gente. Experimentar novas receitas na cozinha. Por que não? Acho que amanhã eu vou fazer um bolo. Fizemos uma live. Vamos entrar no seu amanhã? Vamos. Aí eu peço todo mundo pra ir lá. Tá bom. Vamos fazer uma live então amanhã no meu perfil. Porque eu nunca fiz uma live no meu Instagram. É, vai ser o primeiro amanhã. Que hora você acha, mais ou menos? À noite. Quando o Jake dormir. É? Uma hora às oito? Pode ser. Tá, então coloca um cronômetro pra galera lembrar nesse story aqui que já vai acabar. Um cronômetro pra amanhã às oito horas a gente vai entrar aqui. Eu aviso o meu público também. Foi bem legal. Foi. Olha o nosso bebezinho. Que lindo, bebe. Fica lindo. Estamos no mercado agora. Olha o nosso lookzinho super discreto. De branco ninguém me reconhece. Boa noite, Boninho. Boa noite, Thiago Leift. Boa noite, Pedro Bial. Eu não gostei, né, desse negócio aqui do coronavírus. Acho que não combina muito com essa casa. E o Daniel não para de fazer porquê. Se estou preocupada, estou até usando máscara aqui dentro mesmo. Pyong. Oi. Você está sendo convidado para voltar para casa. Por quê? Porque você gritou com o Daniel. Ninguém mais aguenta ele. Mesmo? Aham. Pode ir já? Pode ir já? Pode ir já. Tchau, tchau. Filho, o que você está olhando ali? Esse cachinho aqui, esse cachinho. O que você está olhando, filho? Olha, esse efeito em você? Que engraçado. Dinheiro. Dourado. Doutor. Dinossauros. Dardos. Doida. Dora Ventureira. Acabou de acordar? Acabou de acordar, ó? Está reclamando já que acordou. Por que, Jay? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Toma a dor. Jay. Acabou de acordar, ó? Está reclamando. Está reclamando já que acordou. Por que, Jay? O que foi? 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 Toma a dor. Toma a dor. Toma a dor. Gente, muito obrigada pela live de hoje Foi muito legal Muito obrigado pela presença, ó Passaram mais de 400 mil pessoas E 38 mil pessoas simultâneas Muita gente Obrigado pelo carinho Foi muito legal, a gente conversou, cantamos, foi demais Bastante gente me pergunta do meu periwal Hoje eu vou limpar minha pele E depois eu vou limpar do Pyong Tá cheio de cravinho também Pra quem não sabe Esse aqui é meu produtinho mais fiel Eu limpo minha pele um dia sim, um dia não Praticamente Ele tira todos os cravos, deixa a pele tipo Mais modificada, menos oleosa Pra passar base depois É tipo uma limpeza de pele em casa Agora na quarentena é maravilhoso Porque não dá pra ficar com pele suja assim Tira tudo Ele tira todos os cravinhos Primeiro eu abro os poros com vapor, né, no banho Depois eu venho com ele Gente, é bizarro Vou mostrar pra vocês como tira tudo O que que você falou do meu? O que? Seu nariz tá zerado Então, mas é porque eu passo sempre Ai Mas ó, agora eu Deixa eu ver Aqui eu não consigo ver no f... Olha a minha pele fina Jesus Para Ai que aflição Gente, não deixa em perto de crianças Esse produtinho Não pode Estamos entrando em live Eu e a Samy No Instagram dela Daqui a 3 minutos, tá bom? Então fica de olho Já clica, já segue lá E ativa as notificações Muito obrigado a todos que apareceram na live Da Samy Foi a primeira live, né? Do seu Instagram Foi, foi muito legal Foram 38 mil pessoas simultâneas E passaram mais de 400 mil Que lindo Bom, na próxima a gente avisa, tá? E o Jake aparece quando ele não estiver dormindo Hoje ele ficou dormindo Ainda bem, né? Porque tá difícil ele dormir Beijo pra vocês e fiquem em casa E aí também parou de assistir BBB Depois que o Pyong Lee saiu, gente Que não dá Tá muito chato Hoje que eu tô abrindo aqui, ó Mas já não quero ver mais Agora eu tô torcendo pra Thelminha E pra Gisele Eu gosto muito da Gisele também Filho O que que você tanto olha? Só acorda de madrugada, né? Lindo Hello Começou? Começou Começou? Eu acho que começou Não sei como funciona esse trem Deixa eu ver Ó, a primeira vez que você faz? É Ó, agora Ela tá começando a entrar as pessoas Ela ficou apertando o coraçãozinho no canto Pra quem assiste E ficou colorido? E fica vários corações coloridos Aqui Fica os comentários Aí as pessoas vão ficar Mandando perguntas nesse quadrinho Mas você desativa os comentários Como você faz pra desativar as vezes? Aqui Ah, tá Tá bom? Se você quiser desativar Tá Aí aqui perguntas Isso Quando eu escolho uma pergunta Mostra pra todo mundo a pergunta Isso Mostra pra todo mundo E esse ao vivo vira verde Aí fica verde Por quê? Porque fica tipo Perguntas e respostas Entendeu? Ah, entendeu Esse aqui pra mandar, né? Mandem a live pra todos os seus amigos Nessa setinha aqui, ó Que tá aqui, tá vendo? É Essa setinha as pessoas conseguem compartilhar com os amigos Compartilhem a live O Baby Jake dormiu Ele ficou bem agitadão Hoje Fez bastante cocô A gente tá de olho nele aqui Se ele acordar A gente mostra ele, né? É Foi o primeiro banho A gente foi de olho na babá eletrônica Hoje o acontecimento Foi o primeiro banho Que eu fui dar nele Foi aprender E... O Jake fez cocô nele inteiro O Jake ele tinha acabado A gente deu um tempinho Pra ele ficar na fralda Fazer totô Mas... Quando a gente pegou no colo Tudo Fez xixi na minha camiseta Então se o Jake acordar Vou deixar a babá eletrônica ligada, tá? Tá Já tá ligada Só pegar E aí, gente? Quarentou Da quarentena, né? Vamos mostrar Como é a sua primeira live? Vamos mostrar como é que a gente fica de olho nele Fala aqui o nosso pay-per-view Ó Deixa eu ver Ó, gente Isso aqui é a babá eletrônica E a gente fica de olho nele Esse é o nosso pay-per-view E fica ouvindo Se ele fala um A A gente já escuta bem alto Ah, dá pra deixar Dá pra gente deixar aqui, né? Já estão perguntando Ó, já estão perguntando Se eu tenho um ranço do prior Eu não sei o que eu sinto pelo prior É assim Não tem nem palavras Não é ranço Não é ranço também Eu também não tinha ranço Eu tinha ranço de algumas coisas Mas... Não é bem ranço E a gente tá falando um pouco mais baixo hoje Pra não acordar o Jake também, né? Tá bom o volume aí que a gente tá falando Ou tá muito baixo? Vocês tão ouvindo bem a gente? E essas carinhas Tem 99 carinhas? Ah, são pessoas pedindo pra entrar na live Pra participar da live? É, pra participar Ah, a gente podia chamar umas pessoas Pra participar Ah, mas como é a sua primeira live Vamos deixar assim E nas próximas a gente faz Tá bom A gente chama umas pessoas pra Fazer perguntar ao vinho Então na minha próxima live Eu vou atender vocês Mas se vem uma pessoa inapropriada Então, sempre tem isso Pode ter gente que, tipo Tem gente que vai falar porcaria É por isso que eu não faço Ah Entendeu? Eu só faço quando é Quando vai ser tipo Pessoas que querem falar porcaria Não peçam Mas vai pedir, entendeu? Não peçam Tenham bom senso Então... Nossa, 26 mil pessoas já? Aí, gente Deixa eu ver as perguntinhas Vamos ver Mas quando eu abro assim Não aparece pra todo mundo Não, não aparece Tudo isso Ah, tá Vai descendo Tá lendo? Enquanto você É Enquanto você for descendo Eu vou falando aqui E você vai lendo Quer responder essa? Ah, tá perguntando pra mim Vamos ver uma pergunta pra você Ou pra nós Tá Tá Bom, peraí 28 mil pessoas Galera, sabe o que é legal Sempre em live Que eu peço? Deixa nos comentários De onde você é E quantos anos você tem Só pra gente ter noção De quantos anos tem o público Que tá entrando a assistir as lives Samy, quarentena e quarentena e quarenta dias ou quatorze? Bota isso Só pra ver O que você está respondendo Aqui, ó É É agora Quarentena Quarentena e quarenta dias Quarenta Quarenta dias Então, a quarentena A ideia de uma quarentena É que se fique quarenta dias, né? É Ó Haters ou fãs revoltados? Samy sempre te fala, né? Fãs revoltados Não existe hater, gente Não existe hater Quem é hater? Quão Tipo assim Pra uma pessoa te odiar Ela tem que ser muito melhor que você E como todo mundo é diferente um do outro Não existe melhor ou pior Só existe diferente Então, ninguém pode te odiar Porque ele nunca vai ser como você E hater Eles fazem questão de gastar a vida deles E o tempo deles acompanhando a gente, né? Então, são fãs revoltados, na verdade É São fãs Porque senão não tava ali acompanhando E o momento gosta Olha, eu tenho onze anos Que legal De Osasco É, então Tem gente de Florianópolis Dezessete Vinte e dois Trinta e sete Tem a Ari Tem gente de todas as idades mesmo É Vinte e dois Rio Grande do Sul Abre as perguntinhas Ué, ai Cliquei no errado Páscoa, eu cliquei nas pessoas Tô parando Sim Mas acho que não tem mais Tem ainda esse programa? Ah, eu não sei Quem tá apresentando? Ah, eu não sei se tem Mas eu tô parando Tá tudo parado, na verdade Na real até a Globo Parou com tudo Todas as programações Mas nós toparíamos Ela é muito competitiva A gente falou sobre isso Da última vez É, na sua live Vai falando aí Que eu vou lendo aqui Tá, bom A gente entrou aqui Pra bater um papo com vocês E como eu disse A gente tem que falar Um pouquinho baixo Porque Ah, pausou E voltou agora Voltou? Você é calma Assim mesmo, Samy? Responde você Não dá pra eu responder Tem momentos e momentos Ela é bem agitada Extrovertida Animada Façam perguntas Sobre assim, ó O que eu acho De tal coisa Do Pyong E o que o Pyong Acha de tal coisa Ou tipo assim, ó Quem é mais ciumento? Tipo tag de casal É Mas ó, vida Fecha o olho Fecha o olho Eu fecho o olho Aí, ó Você faz assim Se for você Você faz assim Se for eu Você faz assim, tá? Tá Um, dois, três E quem é mais ciumento? Quem tem mais chulé? Você ponta pra mim Você tem mais chulé Mas eu não tenho mais Acabou assim Não, ele tem muito chulé Não tem Eu tenho que ficar de olho fechado ainda? Vai Fala alguma outra coisa Você vai ficar de olho fechado? Tô, já tô Eu tô de olho fechado Então Eu tô fazendo a mesma coisa que você Quem Quem é mais barraqueiro? Certo? Eu falei eu? É, eu já pontei pra você Quem Que Come mais? Com certeza você Quem gosta de ficar vendo fofoca na internet? Você aponta pra você, né? Aham A gente sabe tudo dessa mulher Aí, ó Falaram quem come mais Viu? A gente adivinhou Eu tô prevendo as coisas Se colar dentro da casa Não tem mais perguntas aqui? Pra gente sonder Caraca Trinta e quatro mil pessoas É muita gente Isso é porque É sua primeira live Sua primeira live Porque tinha nas caixas da Gucci Então Uma das caixas Tinha um cinto da Gucci Que eu comprei A outra caixa Tinha uma roupinha do Jake Uma cacãozinha Blusa de frio e calça E na outra caixa Era um tênis Você já vestiu ele? Já Na loja Pra provar Não, mas Eu tô de quarentena Vou pôr o tênis da Gucci Pra ficar em casa Não, mas é Pra andar até a sala Mas você tirou foto? Postou ou não? Não Ele com a roupa? Não Ficou muito grande Ah, tem que esperar? Uhum Entendi Quem cozinha melhor? Eu nem sei cozinhar, gente Eu não cozinho por falta de tempo Mas eu cozinho bem Quer que eu segure? Quero Tá Vamos ver Quem é mais dramático? Ai, é empatado Você é bem dramático Eu não sou tanto Ah, um Tá bom, os dois são Os dois são Ele é bem dramático Não, os dois são dramáticos Eu não sou dramática Deixa eu baixar Porque drama É quando você exagera uma coisa Eu sou sentimental Eu vivo intensamente aquilo, entendeu? Aquela sofrência Eu sou assim Eu sou intensa Deixa eu perguntar Quem gasta mais? Quem gasta mais? Não Eu não gasto tanto assim É muito raro eu gastar dinheiro E eu então? Ai, nossa Ele, meu Deus do céu Ele tem tênis que ele usava na adolescência Que ele não deixou jogar fora Não dá pra mim ver Hoje eu falei assim Eu falei Não, sério A gente tem que dar pra algumas pessoas os sapatos Então, mas aí Você viu? Eu não gasto Eu sempre tô com as mesmas camisetas Tô sempre usando as mesmas coisas Quem come mais? De novo? Você já falou? Uhum Era você, né? Eu? É Deixa eu ver Ah, olha o abraço Foi falando que não pode O que? Que não pode? De abraçar por causa do coronavírus É que a gente tá em quarentena, né? Ah, mas a gente não tem Quem troca o mestrado? Olha aqui, ó Tá fungando Quem troca o mestrado? Obviamente Já faz quase um mês e meio Mas os últimos dias tá empatado Tá empatado Tá empatado, vai Né? É É sério Né? Tô esforçando Tá direitinho Qual? Nunca mais comer doce Ou nunca mais comer salgado? Nunca mais comer doce Ah, tá comigo Tá no microfone Desculpa, tirei Tirei o dedo do microfone Microfone é embaixo Desculpa Nunca mais comer doce Ou nunca mais comer salgado? Você Não dá pra escolher Ah, eu escolheria tranquilamente Nunca mais comer doce Eu não gosto de comer açúcar Sério? Eu gosto de azedo, amargo O negócio é comer Tipo salgado Nunca mais Sem açúcar Nunca mais comer Nossa, meu cérebro trava Demorou demais Meu cérebro trava Eu quero comer os dois, gente Será que dá pra gente falar mais alto? Tá falando muito baixo, gente? É Porque, gente, não é possível O microfone ser lateral Não é do lado o microfone Eu não tô cobrindo o microfone Ai Qual é o seu nome verdadeiro, Samy? Mistério Ninguém nunca vai sabendo o nome verdadeiro Jake Ah O que? Prega Quem dança prega funk melhor Eu Prega funk É assim, ó O prega funk Tá pregando Não pregando Ou com a bíblia Entendeu? Prega funk Que a gente prega a palavra Dançando funk Nossa É muita gente Vamos ver Quem chora mais? Eu É A Samy Eu choro por qualquer coisa A Samy chora Se bem que no BBB Eu achei que não ia chutar Eu chorei um monte lá É mesmo? Você nem chora tanto assim É que lá dentro A gente fica meio surtado Meio maluco Ai, estão expondo meu nome Lá nos comentários Qual? Aff Esse aqui, ó Eu Antes de ir pra Antes de ir pra Pro BBB Ela ia me ensinar, né? Aí não deu tempo E eu não aprendi direitinho E acabei nem Levando essa técnica secreta pra lá Mas não Mas eu sempre tentei ensinar ele A fazer o quadradinho Ele não pega o jeito É que o quadradinho É o quadradinho completo difícil Ou de verdade, original Ele faz só o Ele não faz o quadradinho Quadradinho Próximo Aqui, ó Se clicar em cima da pergunta Aparece Ah, mais fácil Vamos ver outras perguntas Daqui a pouco a gente vai Você Vai, vai Oi, voltou Vocês conseguem dormir Quantas horas à noite? Ai, essa noite eu dormi bem Porque o Pyong ficou com o Jake É verdade Ó, essa noite eu amamentei duas vezes Pô, eu tenho duas vezes pra dormir Troquei duas horas só de vida Sério É verdade Mas a gente reveza bastante Agora que eu tô aqui A gente vai revezando É Antes eu revezava com o meu pai O pai dela tá aqui também É Mas quantas horas? A pergunta era Quantas horas a gente dorme por noite? Por dia A soma de todas? É Acho que as quatro, cinco Ah, eu não tenho como contar Eu não tenho como contar Porque você vai, dorme um pouco Fica um bom tempão Tipo até agora Depois que eu acordei Tive uma dormidinha de tarde Mas não dormi Não, a gente não tem babá E atualmente nesse momento Não é nem legal ter Babá, empregada Gente trabalhando e tal Realmente tá sério o negócio Jardineiro, liberem todo mundo É, gente, tá muito sério o negócio A curva realmente tá aumentando E a gente precisa tomar muito cuidado Fiquem em casa, por favor, tá? Quem é mais bagunceiro? Perguntaram ali, ó Ah, sou eu Ele Porque eu tenho um complexo de perfeccionismo Então tipo eu saio organizando a casa inteira A cada cinco minutos Mas eu E ele vem tirando do lugar Não, mas eu me acho Na minha bagunça eu me acho Não acha não Não acha não Porque ele fala assim Eu preciso achar um negócio Aí eu Eu Que sou organizada e sei onde tudo está Que eu sei Porque eu coloquei Certeticamente as coisas no lugar Aí eu vou e pego o negócio E falo Tá bem aqui Porque ele Ele fala assim Tá naquela gaveta Ele fala Não tá Aí eu falo Se eu achar Eu posso fazer assim Se eu achar Eu vou esfregar na sua cara Aí eu vou lá Tá lá o negócio Porque ele não procura Nossa, o Jake tá dormindo bem, né? É, faz incríveis Uma hora que ele tá dormindo É Quem você acha Que você vai ganhar o BBB? Quem você acha? Não que você tá torcendo Quem você acha que ganha? A Marcela tinha tudo pra ganhar Mas tragou tudo É Eu não sei Mas quem vai ganhar Olha esse aqui O melhor vídeo É o pedido de casamento E a Samy fala que é crente Por causa da mágica Aquele do foguinho Eu falei Olha aqui Aí você Aí como é que eu falo pra ele Que eu sou crente Eu não fumo essas coisas, querido Era só uma mágica Quando eu conheci o Pyong Ele falou assim Eu vou fazer uma mágica pra você Aí ele pegou uma seda Um papel de seda E um isqueiro Aí ele falou assim Olha Aí eu pensei assim Ixi, como que eu vou falar pra ele Que eu sou crente Que eu não fumo essas coisas Aí ele pegou E fez uma mágica Ele pôs fogo na seda E fez a seda virar um outro negócio Aí eu Voltou, voltou Então ele mudou a câmera Fica indo e voltando a câmera Deixa eu mostrar Cadê? E que o bercinho tá virado Ah, que o bercinho tá virado Ah, a internet tá um pouquinho ruim, gente Porque a gente não pagou a conta Mas é verdade Eu acho que esse mês A gente não pagou não O Jake agora apareceu mais Agora a gente fica de olho nele assim O vovô arrumou a câmera Que homem preguiçoso Você? Eu Muito Muito, muito, muito preguiçoso Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo porque eu não gosto Que as pessoas façam as coisas por mim Por causa desse negócio meu de perfeccionismo Eu cobro muito Eu sou muito exigente, né? Muito Sério Por isso que eu sou mais preguiçoso Para as coisas que eu não gosto Eu prefiro fazer tudo Tipo assim De organizar uma empresa Desde esfregar o chão Pra ficar do jeitinho que eu quero Eu não consigo Eu não consigo Não sei porquê, gente Ó, tem fã clube de seus aqui Vamos ver Quem se mandaram perguntas novas É, hoje é domingo Hoje tem informação de paredeu Ah, hoje é verdade Por isso que estão perguntando Qual vocês acham? Ah, tem gente achando que Tem gente perguntando Se eu tirei o esmalte Tá até agora Tá até agora o esmalte no meu pé, gente Qual é o signo de vocês? Eu sou leonina Com ascendente em leão Eu sou libra Eu sou libra E o Jake é aquariano Com ascendente em touro Você já fez? Bom, eu não sei Qual é o meu ascendente Não sei mesmo Tem que saber a hora Que você dançou Acho que nove e pouquinho Da noite Da noite? É Eu não sei de manhã Nossa, olha o tamanho desse texto Eu só li o please no final Nossa Não dançar na live não, né? A gente vai fazer a coreografia, não é? A gente vai fazer a coreografia da minha música A gente vai fazer a coreografia da música dela Dançar e postar pra vocês Mas Não na live Não agora Inclusive não dá pra colocar a música alto Não pode falar muito alto Que o Jake é exigente Ele não gosta que eu fale O Jake puxou dela Quando ele tá mamando assim Aí eu fico falando Ele faz Ele não gosta que eu fale Vou me tirar Tinha perguntado Meu nome é o Sam Me fale sobre sua mãe Muita gente me pergunta Porque Eu sempre mostro o meu pai Nos stories Porque ele tá aqui em casa E que eu nunca falo da minha mãe Mas gente Eu tenho mãe, tá? Minha mãe é maravilhosa Tem alguém amarelo Né, minha mãe é sogrinha Eu gosto Todo mundo gosta de sogra Não, é sério, sério É aquela coisa Mas A minha mãe é super legal A minha mãe tem um filho de 5 anos E um de 11 Eu acho que eles têm mais Mas eu parei de contar Porque pra mim Eles sempre vão ser meus nenenzinhos Entendeu? E é por isso que a minha mãe nunca vem pra cá Ela mora longe No interior de São Paulo E como tem filho pequeno Escola Essas coisas Fica mais difícil de se locomover pra cá toda vez Entendeu? Mas ela tava no meu chá de bebê Eu postei foto com ela Qual é o hobby de vocês dois juntos? Qual que é o nosso hobby? Nossa Fala merda O quê? Fala merda Focada E assistir filme? Assistir filme A gente já assistiu todos os filmes que existem no mundo, sério Toda vez que a gente vai assistir filme A gente estive aí pro Jay Aqui eu li Jay aquele A gente devia ir pra séries agora É mesmo? É que série vicia Você precisa assistir Gossip Girl Pra gente poder fofocar e falar da Blair do Chuck Ela só fala nisso É a minha série favorita É... Ó o Gosti Ramei comer sushi Nossa, a gente comeu muito sushi Comia A gente comia Agora a gente tá... Coronavirus Coronavirus tá mantendo a gente aqui bastante em casa Ontem foi a última vez que a gente fez compras Porque... Acabou É Foi a última vez que a gente saiu Porque a gente precisava comprar comida E porque a gente agora vai pedir pra entregar e tudo Hobby é fazer Jay Falta Aurora agora Nossa próxima... Se a gente tiver uma menina vai chamar Aurora Qual o gênero de filme favorito? Qual é o que eu mais odeio, você sabe? Terror Também Eu tenho outro? Mas o que eu não suporto assistir Que eu não consigo Nossa, pra mim era terror Você falou que não assiste de jeito nenhum Não, terror eu não assisto mesmo Porque eu tenho uma promessa com Deus Uma vez eu tava assistindo filme de terror Todas as louças da minha pia caíram no chão Assim, eu falei Jesus, nunca mais É sério Eu tinha uns 16 anos Depois eu nunca mais assisti filme de terror Até hoje Qual que é o gênero? Já sei Comédia romântica Odeio Nossa, ela não gosta de comédia romântica Odeio romance Eu gosto de comédia romântica Eu gosto de tudo, na verdade Só que terror é uma coisa que eu evito assistir também Eu não dei paciência pra filme de romance Eu não assisti aquele, não sei o que Lá das Estrelas Acho que é a culpa das estrelas Aquele comemorante de você Ai, não consigo, gente Desculpa Comédia romântica Ela não curte Tinha mais uma pergunta que tinham feito Que era legal Agora pulei Gente, pulei todas as perguntas Vai mandando mesmo Gente, o Jake, ele tá dormindo A gente mostrou ele Agora põe, tem gente perguntando Aqui, ó Estamos de olho nele na babá eletrônica Tô ficando corcunda De tanto segurar o Jake assim, ó Né? Uhum É, tão pedindo pra voltar pro BBB Falando que tá chato É... Como a gente se conheceu? Você já contou? Conta aí Sua versão A minha versão? Como assim? A mesma versão que a sua Mas eu quero ouvir como você conta Eu já sei como eu conto Então... Mas conta você primeiro, vai Vai, vida Eu quero ouvir como você conta Eu tava na rua Ai, eu não tinha ouvido Dessa percepção, vai Não, eu tava... Você nunca ouviu? Não Como não? Já falei várias vezes Fala pra mim, não Ó, eu tava na rua Na Avenida Paulista Gravando um vídeo Eu não gravo de dia de semana Eu não gravo de noite Eu só gravo domingo E aí... Mas era uma terça Mas era uma terça Era uma terça Não sei porque de acho Ele tava lá gravando Eu tava na rua Na frente lá da gazeta Pra gravar um vídeo Que eu precisava muito gravar E aí... Eis que passa uma... Uma... Uma princesa Bem princesa mesmo Assim, tipo Princesa 15, 16 anos Que é o que parece que ela tem É o que parecia na época E ela passou assim Chamou a atenção Chamou a atenção? Digo, chamou a minha atenção Mas ela passou meio reto Você olhou pra mim? Olhei de relance É, olhou de relance Depois que eu passei por ele Eu falei É o Pyong Aí meu amigo falou Quem? Eu falei Pyong Vou pedir pra tirar uma foto Então Aí a gente Ela passou assim E eu achei ela muito Diferente e bonita Só que eu falei É a menor de idade É a melhor Nem eu falar nada Ela passou Ela voltou E aí ela perguntou pra mim Você é o Pyong? Eu falei assim Sou Ela Tira uma foto comigo Aí eu peguei o celular Da mão dela Porque geralmente Eu que tiro as fotos Não é porque eu sou ignorante Não É porque as pessoas Geralmente Ou não sabem tirar Ou tremem Aí pede outra foto Demora muito Aí eu pego o celular E eu tiro a foto Aí eu levantei Aí tomou o celular Da minha mão Brutalmente Nossa que exagero Eu respondi Que eu tiraria as fotos Aí eu peguei E eu tirei a foto Aí o que eu falei Quantos anos você tem? Aí eu perguntei pra ela Quantos anos você tem? Aí ela Ela falou assim 20 Aí eu falei Nossa você parece mais nova Aí eu falei assim Poxa Ele deve estar procurando Gente mais nova Pra gravar Eu devia ter mentido Falado que eu tenho uns 17 Que ele ia gravar comigo Eu queria gravar comigo Eu queria Eu sou fã Ainda sou Aí Qual a diferença da idade mesmo? Que eu tô perguntando São 6 anos 6 anos 6 anos Ela tem 21 aninhos E eu sou pai com 27 Então a gente tem 6 anos de diferença E aí Eu tirei a foto com ela O que aconteceu? E eu falei tchau E aí eu fui embora Aí eu perguntei da idade Falei que parecia mais nova Falei obrigada E fui embora É Foi isso A gente não dá Não sei porquê Ai meu Deus Ai gente Essa internet vai e volta toda hora A galera pediu pra eu cantar ao vivo Gente Não dá ao vivo Ao vivo dá sim Ela vai cantar um dia ao vivo Pra vocês Mas deixa a gente Planejar tudo A gente só entrou mesmo Porque é a primeira live da Samy Eita Será que vai bater 40 mil? Vamos gente Compartilhem a live Coloca a setinha pra compartilhar E lembrando que semana que vem Vou fazer algumas lives lá no meu Instagram Pra umas aulas grátis Umas aulas gratuitas Pra falar sobre mente humana Sobre hipnose Sobre como você usar a hipnose A seu favor Nesses dias de quarentena Então semana que vem Vai ter várias Vão ter várias aulas no meu No meu Instagram Você parou? Não Na verdade eu sigo todos Sabe todos do elenco? Mas as pessoas Começaram a noticiar isso As pessoas perderam a história Dos nossos conhecimentos Tem no Youtube Eu não pedi o Whatsapp Tem no seu canal Tem Só que ó Cadê? Eu pedi o Whatsapp Não, eu não pedi o Whatsapp não Aí no dia seguinte Eu mandei mensagem Ela foi embora Mandando no direct Então foi ela que mandou Obrigada pelo elogio Eu falei Que elogio? Porque me chamou de mais nova Ela falou assim Obrigada pelo elogio E aí Eu falei Essa menina tá Mentira Você ficou tanto Ai Não, eu não tinha elogio Mas eu falei assim Já que puxou o papo Vamos conversar, né? Não, mas ela tinha Chamado muita atenção Sério Que safado Porque teve gente Ontem que falou na live Também que você não parece brasileira Perguntou Nossa, a missa é brasileira Porque ó Ela é bem diferente, né? Ela é muito diferente Ela é muito linda Se ela começar a falar em russo Vocês não vão Proibido Que puxou o devoidinho Viu? Não parece brasileira E aí Que chamou a atenção Quando ela tava passando na rua Agora Depois disso Nossa É pra até contar encontro Quer dizer A gente saiu no dia seguinte É Mas foi porque A gente foi comer um hamburgão Ele falou assim Pode continuar Continua, continua Eu falei Como que é? Você falou assim O que você vai fazer hoje? Não Não Não, eu falei Não Ó Conta a história Eu falei assim O que você vai fazer hoje? Aí ele falou assim Ai, vou pra academia Olha Ó Detalhe Na época eu me iludi Achando que ele era fitness Ia pra academia todo dia Porque ele Ah, vou pra academia Aquele dia eu fui Aquele dia eu fui Única vez do ano passado Aí enfim Aí É Eu falei assim Ah, legal, né? Academia e tal Zé E você O que você vai fazer? Aí eu mandei assim Ah, não sei Depende do que você vai me chamar pra fazer Vocês estão vendo isso, mulheres? Atitude Atitude Não, mas olha só Eu mandei Isso me conquistou Entendeu, mulheres? Tenham atitude Vocês têm que ir pra cima dos boys Eu falei assim E você, o que vai fazer? Depende do que você me chamar pra fazer No primeiro dia de conversa Não, eu falei assim Depende do que você vai me convidar pra fazer Aí Você falou assim O que você quer fazer? Eu falei assim Comeu um hamburgão Não, peraí, peraí, peraí Você pulou uma parte da conversa Porque eu falei assim É Não lembro Pulou, pulou Porque eu falei assim Aí depois você tinha apagado a mensagem Eu mandei isso e apaguei Eu mandei isso e apaguei Porque eu falei assim Ai, eu tô muito abusada Aí eu peguei e apaguei Mas ela depois me falou Mas aí eu falei assim Nada Como que eu não queria nada Eu não vou fazer nada Aí a gente ficou conversando Um tempão Aí eu mandei assim Ai, eu tinha falado isso Mas eu achei muito abusado E apaguei Mas eu achei muito legal Ter falado isso De bom senso e apagado Ah, gente Voltou, voltou Voltou o sinal? Voltou Deu uma pausa, voltou Enfim, a gente vai comer hambúrguer Mas aí o que eu achei legal da Sam Por que ela chamou tanta atenção? É, porque toda vez Que pergunta pra alguém Seja amigo Sejam pessoas que você sabe Você fala assim O que você quer comer, pessoa? Ai, não sei Tanto faz E aí no dia eu perguntei Ela falou assim O que você quer comer? Ela falou que ela comeu um hamburgão Eu falei assim Aqueles que tem dois hambúrguer Que vem bastante gordura E come assim Ketchup, ketchup Ketchup, ketchup Ketchup Eu fiz assim, né? O que você quer comer? Hambúrguer Ketchup, ketchup Então As características da Sam Mulher de atitude Ousada Sabe o que quer E só isso na primeira conversa Aí eu cancelei Eu tava esperando um compromisso Aí cancelei um compromisso Acabou sendo cancelado Aí eu falei Ah, vou convidar Aí convidou ela pra jantar A gente saiu A gente se conheceu na terça Saiu na quarta É Se conheceu na terça Saiu na quarta Foi isso E no meio da rua O nosso primeiro encontro Foi falando da Bíblia O encontro inteiro Falando da Bíblia Da palavra De tudo que a gente pensava Falando da nossa vida É, da nossa vida E da visão que a gente tinha Foi muito falando de Deus Assim que eu cheguei Eu tava ouvindo louvor Porque eu sempre tô ouvindo louvor No carro Aí quando ela entrou no carro Ela começou a cantar Eu falei O louvor Porque eu conhecia Ele falou Você conhece Eu falei Claro Minha mãe é pastora E aí ele falou assim Ah, que legal Você lembra? É, aí conectou na hora Porque foi a coisa que mais me chamou a atenção É Pra gente conversar Sobre E é isso Esse foi o nosso Nos conhecendo Vamos ver agora Leonina é bem confiante Piong E como você lida com isso? Oh, meu Deus Como assim? Como lidar com isso? Isso é ótimo É uma característica muito bonita Muito boa da Sam Que ela é muito competente no que faz Ela é muito confiante Ela tem boa autoestima Ah, como é que fala? Deixa eu me chamar de soberbo Ok Mas eu não sou soberba Você tem autoestima Ser soberba é uma coisa Ser incrivelmente maravilhosa é outra Eu não tenho culpa Não tem o que eu fazer, entendeu? Não tem como ser menos incrível Mas eu Eu amo essa característica da Sam Como eu disse Ela ser confiante Ela ter atitude Ela saber o que quer No primeiro encontro fez totalmente Total diferença pra gente sair E agora estamos juntos Não é, meu amor Tem reta? Nem notei Eu também não vi Deixa eu ver Esse como é a experiência de vocês como pais Conta, mamãe Conta Mas é muito louco É isso É isso Que eu, né? Mas isso é na prática Agora em questão de sentimento Eu falo que é muito louco Eu falo que é muito louco Porque tipo assim Gente, é um amor Que não existe como Assim Por uma medida, entendeu? É muito É muito louco Essa é a definição Não tem como falar Tipo É um amor assim Que não existe fronteiras Eu olho pra ele E eu choro Assim Que eu falo Cara, eu amo muito esse neném Eu amo muito Muito, muito Sabe o que eu acho? Que quando a gente vira pai e mãe A gente consegue ter noção Do amor de Deus Que o amor de Deus O amor que Deus sente por nós Incondicional Porque É muito louco Vira uma chave na cabeça Que a gente não vive mais pra gente, né? Não vive mais pra mim A gente vive por nós Por Jay, pelo Jake Como família E muda tudo O que você sente Em relação à vida Eita É meu? É do meu pai Oh my God Você me fala quantos idiomas? Você me fala quantos idiomas? Português Inglês Espanhol Franço Vamos conversar em francês Eu não sei Bonjour, bonjour Comment allez-vous? Très bien Merci Vous bien Je n'ai pas compris Pour bien Rosso Nossa, mandarim nem mais Mandarim não lembra de mais nada Você passou um tempo lá, né? Uhum Também não lembro não Aprendi algumas coisas com a vovó Porque a vovó fala um pouco Vai ter clipe da sua música, Samy? Ah, gente Acho que nessa não Talvez nas próximas músicas Eu produza uns clipes bem legais Assim, bem assim Brilho, chuva E tchai E helicópteros Muita coisa Porque se for papai Ele tem que fazer bem feito, né? Helicópteros Aí eu faço um clipe Filmando no celular Assim É isso, gente A intenção é que Nas próximas tem E amém É Jesus Vamos ver Ai, tá aqui O Jake Pretendem ter outro baby? Eu fui no médico E o médico falou que Meu ovário já tá pronto Pra outro bebê E o Jake só tem um mês Ele falou Cara, já tá perfeito Já tá tudo Já tá pra ter o outro? Certinho Será que vai ser a aurora? Ainda não Não? Não, tá muito cedo Ó, porque ó Calcula comigo O Jake tem um mês Nove meses de gestação Quase dez 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 meses O Jake Quando o próximo bebê nascer O Jake não vai ter nem um ano ainda Entendeu? É verdade Pera Então o Jake tem Com um ano O Jake vai tá aprendendo a nascer Então pensa Eu vou passar o primeiro ano Do Jake passando mal Não, não tem como Não tem como Eu vou perder o primeiro ano dele Porque eu fiquei muito mal Na minha gravidez Nossa, gente Eu passei muito mal Mas acho que o segundo Vai ser mais suave, né? Pode ser Só que tipo Bom, não sei, gente É que os seis meses Foram só pra fazer o cabelo dele, né? Pois é Eu passei mal por seis meses A Samia é hipnóloga Todo mundo me pergunta mais É? Eu sou A Samia é hipnóloga E hipnoterapeuta também Inclusive ela tem um talento único É de De fazer Áudios, né? De auto-hipnose Cantando Ela faz umas músicas especiais Pra que os clientes possam ouvir A sua própria história A própria história O que foi feito Reforçando as coisas positivas Tipo, pega a sua história O que você passou E eu Com a música Te ajuda a ressignificar O significado daquilo Tô dormindo Você leu? Sim Enfim Na próxima brecha Na próxima brecha Óbvio Vamos lá É... Ah, muita pergunta repetida É muita pergunta repetida Gente Nossa, 37 mil Agora vai botar 40? Vamos lá Vocês acham que o Jake... Vamos lá Qual a opinião de vocês sobre isso, hein, gente? Gente Falem aqui Vocês acham que o Jake parece mais? Que o Jake parece com a Samia Não parece mais? É, parece mais com você, ó Eu acho É, mas eu acho que Ó, o olho dele é muito grande O olho dele é puxadinho É puxadinho, mas é grande sim, ó É redondinho E... E ele tem o cabelo mais claro, né? Tem Ele nasceu com o cabelo preto igual o seu Agora já tá castanho claro Tá, e o olho dele não é igual o meu Gente, o meu olho Parece uma bola preta Não dá pra ver o que é a pupila e o que é Não dá pra ver qual que é a pupila Então agora O Jake Já dá pra ver Dá castanho meio cinza E eu falei que ia puxar você O cabelo Os olhos Eu acho que o nariz dele é meu É, eu acho que o nariz é parecido com o da Sam Aí não sei dizer se parece com a Sam Mas é misturinha dos dois mesmo Mas assim É porque o olho puxado Ele é muito tipo assim Tem o olho puxado e a cara do pai Mas não é assim Mas eu acho que daqui a pouco Tipo com um aninho A gente vai conseguir ver mais É, eu também acho Que vai dar pra ver bem mais Arrastado tudo Assim O que seu pai disse Sam Meu pai falou que meu irmão tava pedindo um beijo Um beijo Felipe Aparece Aparece Isso aqui Posso? Pode Ó Stephanie Paz É tão bom assistir vocês Esqueça até que tenho depressão Stephanie Aparece pras pessoas? Aparece Obrigado Por acompanhar Por ficar feliz aqui com a gente E É muito gratificante pra gente saber que Que o nosso jeito faz bem pra alguém É muito bom Semana que vem eu vou falar mais sobre isso Também no meu Instagram Pra falar sobre ansiedade Depressão Sobre esse estresse Que todo mundo tá passando em quarentena Pra não surtarem e tudo mais Então Eu já passei por isso Eu consigo entender o que você tem passado Como eu disse lá no Big Brother Lá nas minhas redes Meu pai passou por isso Ele acabou falecendo muito cedo Então força pra você E semana que vem assista Pra você entender um pouco mais Provavelmente vai ter auto-hipnose Nas lives Pra que possa te fazer melhor ainda Tá bom? Obrigado por acompanhar E Esther Não esquece Você é muito querida Muito, 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 muito Eu não te conheço Mas eu já tenho um amor muito grande Pela sua vida Principalmente Amada por Deus Você não tem noção Pensa bem Quantos espermatozoides Lutam pra chegar até o útero Pra viver Você Foi o espermatozoide Que chegou no útero primeiro Então você Só que você tá viva Você já é uma vencedora Tipo É muito louco isso Se você for parar pra pensar Deus te selecionou Entre bilhões De vidas Que podiam vir Você já é selecionada Muitíssima amada Tenho certeza que Deus Tem um propósito Muito, muito grande Na sua vida Peixe, Stephanie Vamos lá Só mais uma pergunta E a gente bate papo E vamos encerrar Pra gente cuidar da dica Tá É Qual o conselho Não Esse aqui depois Gente A gente Se não Nossa gente Tem gente que manda Quatro perguntas iguais Isso aqui Seguidas Deixa eu ver Aqui Eu sonhei no dia certo Então Que dia você sonhou Eu não sei Eu achei que Tinha sido dia 18 Dia 18 Mas eu falava que Depois do dia 16 No dia 17 de manhã Acordei e falei Ele nasceu no dia 16 de manhã E sabe uma coisa interessante Que eu te falei, né O que? Naquela semana O Jake Isso foi muito maluco E eu sonhei Como é que foi o sonho? Eu Eu durmo De noite Eu sonhei Que eu olhava pra Sammy De noite Eu sonhei que eu olhava pra Sammy E eu tava num quarto Que eu não lembro Não era da nossa casa Mas eu entrei A Sammy tava com ele no colo E ela me deu o Jake no colo E eu senti o peso dele Em cima do meu braço E eu sabia que ele tinha Essa medida daqui Do antebraço Pelo menos pelo sonho E aí Eu falei do álcool gel Eu sonhei que eu passava Álcool gel Antes de pegar no Jake E a galera ficou um pouco Um pouco de choque, né Porque tava acontecendo Todo esse alvoroço aqui fora Mas é isso Eu acho que foi dia 17 pra 18 Mas tem gente que falou Que eu sonhei de 16 pra 17 O que foi? Você tava lendo alguma coisa? Ai, chega muita coisa Eu perdi Perdeu? Bom, o Jake Continua dormindo aqui Você dorme tão bonitinho Sai fora, filho É você É você É você É o Jake agora Agora é o Jake É o Jake Tá complicada comigo Nossa senhora, mas o Pyong Pelo amor de Deus O que? Podre Me liga Me liga Me liga Me liga Nossa, tem um bebê chorando Achei que era É do andar de cima É do andar de cima O nosso tá quietinho aqui Acho que todas as perguntas agora São meio repetidas, né? É Vamos deixar nos comentários Pra galera mandar rápido A gente bate o ônibus Tá bom, isso é boa Mandem aqui nos comentários As perguntas A galera foi falando da idade De onde elas são O que vocês estão fazendo nessa quarentena? Gente, verdade Fala pra gente Pra gente também ter umas ideias aqui Fala aí pra gente O que vocês estão fazendo na quarentena? Só pra gente anotar aqui Porque a gente ficou de comprar um videogame também, né? A gente vai comprar Não temos videogame O que vocês estão fazendo na quarentena? A gente tem uma música do casal? Qual é a música do casal? Música do casal Todas Não sei Porque a gente tem uma música Música do casal Música específica Não A gente ouve tantas Ficar cantando no carro juntos É Acho que é aquela em coreano Ah, é? Música do casal Música de merde Rancion Música de Eu amo Harry Potter. Foi o único conjunto de livros que eu li tudo, três vezes. O único, porque ele tem um bilhão, esses 300 mil livros aqui que ele não leu nem. Não, mas eu li, eu não li. Vem cá. Gente, mandem perguntas. Esse ângulo não tá favorecendo. Gente, o que vocês estão fazendo? Ninguém tá falando. O que vocês estão fazendo na quarentena? O que vocês estão fazendo na quarentena? E mandem perguntas. Quem escolheu o nome do bebê? E se tivessem outro bebê, qual seria o nome? Tanto menina quanto menina. Tá. Então foi a primeira que perguntou. Tanto menina quanto menina. Aurora ou Aurora? Deixa eu ver. O próximo filho, a gente não... A gente tem umas opções, mas a gente não sabe, né? É, a gente não sabe. Se tiver menina, a gente tem certeza que é a Aurora. Se tiver menina, é a Aurora. Mas de menino, a gente não sabe ainda. Nossa, nome de menino é muito difícil de escolher. Tem gente fazendo TCC, engordando, vendo filme. Vivendo. Comendo. Vocês não respondem, a gente responde. Ah, vocês estão tomando minhas perguntas. É. Vocês gostam do nome de vocês? Então. Qual o nome? Sem ser um nome artístico. Nome de verdade, Jaime. Agora eu gosto. Você gosta de Jaime? E você? Eu não gosto do meu. Por quê? Não sei. É tão lindo. Combina com você. Não, não dá bem. Combina sim. Gente, vocês acham que eu tenho cara de Carol? Tem sim. Sério, não. Não, mas fala o nome direito. Caroline. Então. É lindo. Eu não acho que combina com o nome. É Caroline, sim. Eu sou o Jaime. Eu não gostava da infância. Eu não gostava de ficar bem conformado de ter me dado um nome tão brasileiro assim, para um asiático. Jaime não é um nome brasileiro. Claro que é um nome brasileiro. Jaime? Jaime, claro que sim. Eu nunca conheci um Jaime na minha vida. Nunca. Só você. O Jaime é o carteiro. Ele é brasileiro por acaso? O Chaves é um coiso brasileiro? Mas, por exemplo, Jaime. Não é brasileiro esse nome. Não tem vários Jaime. Nunca. Quem é Jaime aí na live? Nossa, que tem um, dois, três. Voltou. Ah, claro que eu tenho cara de Carol. Você tem cara de Carol, óbvio. Todo mundo, seu nome não é Sammy? Não, não é Sammy não. Sammy porque meu sobrenome é Sam Paiva. Na escola, meu sobrenome era Sam. Só que aí no Instagram estava muito curtinho o Sam. Aí eu coloquei o Mi. Mi. Sam. Mi. Na música é Sam. Mi. Jaime. Você viu que falaram que teve Jaime do Carro Céu, da novela? Viu? Jaime é nome brasileiro. Nossa. De qualquer forma, Jaime é o que eu gosto hoje, por causa do significado dele. Só, por causa do significado dele. Eu não sei qual é o significado. Aquele que vence. Mas e o meu? O seu? Caroline, eu não sei. Você tinha me falado. Eu falei? É, você tinha me falado. Mas me fala uma coisa. Tem gente, eu jurava que seu nome era Samira. Nossa. Ou Samanta. Tem gente que fala de Samanta. Tem gente que... Qual que era o... Fala Jaime. Ah, me fala uma coisa, sua forple... Forpleferida. A sua forpleferida é margarida ou é girassol? Girassol. É girassol, né? É. Que margarida, meu. De onde você girou margarida? Não, porque eu fiquei olhando na sua... Na foto lá, que você tinha colocado as flores em cima. Eu fiquei falando, ah, é margarida, ó, é margarida. Mas essa flor não é margarida. É girassol. É. Eu confundi. Falar margarida, margarida, você não queria saber que era amarelo, que era girassol. Você me deu girassol. Então. Por toda semana que a gente se conhecia. Então, não é? Girassol. Eu confundi lá. Me deu um branco. Eu falei, nossa, vou ter que perguntar a você de novo. Fala o significado do abacate, por favor. O abacate é um código que a Manu falou assim, ó. Se tiver escondido num quarto lá em cima, é só falar abacate pra falar assim, estou com saudades. Mas em vez de falar estou com saudades, elas queriam criar um código e falar abacate. Olha, Carolina significa mulher doce do povo. Nossa, sou muito eu, cara. O nome define a gente, né? Define, porque toda vez que a gente fala o nome de alguém, a gente profetiza o significado. Se eu é aquele que vence? É. Cara, que bizarro. Muita gente. O Jake significa presente de Deus. Não é? Graça de Deus? Graça de Deus. É. Ele não tem cara de quem vai ser engraçado, não. Quem é o Jake? Ele é meio bravo. Ele é bravo. Ele é bravinho. Ah, tem gente, muita gente pergunta, né? Quanto tempo a gente tá, com quantos anos a gente se conheceu. Quem você acha que vai pro paredão? Quem tá no paredão? Dani. Dani. E só? Porque ele caiu. Oi, então são só duas pessoas? Não, não. Tem Dani. Aí vai ter o quê? Vai ter indicação do líder e voto da casa. E se tiver voto da casa, pode ser o voto da casa, dois mais votados e três jogam bate-volta. O que? Pera, o que? Pode ser dois mais votados da casa, que eu não sei se eu informar. Gente, eu não tô acompanhando, tô aqui focado na SEMI no Jake. Mas pode ser dois mais votados da casa, o Daniel. Eu também, já parei de assistir. E o voto do líder. E o voto do líder não joga bate-volta. Se três pessoas jogam bate-volta, deixa eu pensar o Daniel. Volta. Não vou. Ai, não volta. Bate-volta. Deus é justo. Onde vocês foram no primeiro encontro? Ah, não. O quê? Uma hamburgueria. Por que você falou lá, não? Não, não, não. Não fala o nome da hamburgueria. Só falando. Por quê? Publica? É. É sim. Ah, mas é a nossa hamburgueria favorita. Não, mas não, 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 não. Mas aí se eles patrocinar a gente, a gente vai comer. Aí espera. Hamburguerias, mandem. Porque a gente come lá sempre, a gente sempre volta pra comer. Peraí, vamos aqui. Alguém me falou sobre como vai ser a dinâmica do jogo. Cadê? O mais votado da casa indica um. Nossa, entendi o esquema. Vai ser isso aqui, ó. O Dani já tá no paredão. O mais votado da casa provavelmente vai ser... Não vai ser o Prior, porque ele é líder? Não, ele não é líder. A líder é a Thelma. Ah, já passou. Vai ser Babu ou Prior, eu acho Babu... Não, pode ser Fly, Ivy. Não, não vai ser Prior. Acho que a indicação da Thelma é Fly ou Ivy. Fly, Ivy. E pode ser que vá no Prior, mas eu acho que não. Aí vai o mais votado. Ah, não, o mais votado da casa. Tô falando que pode ser Babu ou Prior e eles vão puxar um. Nossa, vai virar uma bagunça isso aqui, hein. O mais votado vai puxar alguém. Caraca. É hoje, né? Uh, vai ser Fogo no Parquinho. Rei dos Reis. Canta Rei dos Reis. Nossa, sério, Rei dos Reis. Meu louvor preferido é Rei dos Reis. Então canta aí você. Ai, eu... Meu louvor favorito, eu só não sei a letra. Eu sei, só que você vai me fazer cantar sem aquecer. Você não quer cantar no ao vivo, né? Sem aquecer. O quê? Não, eu canto, vai. Canta, então. Peraí, deixa eu me concentrar. Eu não lembro o começo da letra. Gente, quem não viu esse louvor, tá lá no meu Instagram, no meu IGTV. Foi o primeiro IGTV que a gente colocou, que eu coloquei no meu Instagram. Então assiste lá, vocês vão ver como é lindo ela cantando ali. Foi logo depois que ela compôs, ela gravou, né? É assim, peraí. Começa você. Eu pensei, não. Não sou capaz de conseguir. E Deus me ouviu e disse, filha, vem aqui. Eu disse, não. Não sou capaz de te alcançar, Deus. Eu não mereço. Eu não consigo prosseguir. Eu dei meu filho por você. Os seus pecados já paguei. Filha, aproveita, está livre, vai voar. Eu disse, pai, mas como assim? Se eu tive asas, tiraram de mim. O sonho se foi. Só restou dor e preocupação. Ele olhou pra mim e fez assim, ó. Deixa com o pai, filha, aproveita, voa, vai. Deixa de besteira, não esconde mais. Essas asas lindas que eu fiz pra você. Deixa com o pai, eu já prometi que vou prover. Até as montanhas eu posso mover. Você esquece que é filha do rei. Rei dos reis. Rei dos reis. Posso até mover as montanhas por você. Porque eu sou rei dos reis. Rei dos reis. Posso até mover as montanhas por você. Porque eu sou rei dos reis. Rei dos reis. Você sobe mais uma vez ainda, né? É que você tem que ver ela cantando e tocando. É o clube, né? É. Ela tocando ukulele e cantando. Tá lá no meu Instagram. Vai lá assistir, que é lindo demais. É o primeiro GTV que o Piong postou. É, que eu fiz questão de postar, porque foi muito lindo. Essa letra é muito profunda, gente. Fala sobre como a gente subestima Deus. Tipo, Deus fala, cara, eu sou rei dos reis. Eu sou capaz de mover uma montanha por você. Você acha que eu não posso fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? Entendeu? Ele bate no peito e fala, eu sou o rei dos reis. Confia em mim. Vai curtir. Eu já te dei essas asas. Eu já te dei tudo que você precisa. Vai viver. Deixa o resto comigo. Para de querer resolver seus problemas. Deixa o que eu faço. Essa parte é minha. Viu que lindo? No momento de oração. Cantando ukulele ou cantando com o lele? Com o lele. Quem é lele? Tocando ukulele. Olha, falta cinco minutinhos. Para acabar? Você vê isso? Ali, ó. Oito e cinco até cinco. Eu te começo às oito. Olha, já passou quase uma hora de live. É. Nome da música? Rei dos reis. Rei dos reis. Gente, é da Samy essa música. Tá lá no meu canal do YouTube. Tá no canal do YouTube dela. Tá no mesmo? Tá. Da nova música? Uhum. Então você não criou um canal novo? Criei. Criei. Quando eu coloquei essa. Então o rei dos reis tá lá no canal do YouTube da Samy. E tem no meu IGTV. No meu IGTV tá mais fácil que você já tá no Instagram, né? Peraí. Acho que o Jake acordou. Ou ele tá sonhando? Enquanto eu tô estressada assisto as stories da Samy. Calma. Ai, gente. Ó, vocês me permitem dançar lá na igreja? Eu sou líder da dança. Claro, com certeza. Claro, com certeza, gente. Mas eu nunca gravei ela em estúdio. Só tem um vídeo. Então, vamos gravar? Vamos. É lindo. Sabe a que é a minha música preferida de todos que você comprou? Eu fico parecendo um ratinho quando eu ponho o cabelo. Eu também. Tem muita gente que fala que a gente é parecido, né? Desde o começo do nosso relacionamento. Calma aí, porque eu tô aqui com os ratinhos. Sei não, hein? Nada a ver. Ó, o vovô foi ver o... O Jake. O Jake. Gente, foi muito legal. Foi pico de 38 mil hoje. E isso porque a gente sabe que tem um monte de gente fazendo live, né? É. No Brasil. Todos os artistas estão fazendo live e tal. Então, eu quero dizer de verdade pra quem tá aqui, pra quem me acompanha ou que acompanha a Samy, que a gente ama muito vocês. É verdade. Vocês estão... Assim, é muito bom a gente ter gente que apoia o nosso trabalho, ter gente que gosta da gente, ter gente que fica bem da depressão porque assiste a gente, que gosta das músicas, da voz da Samy, tem gente que gosta do meu trabalho. E nós, do Jake, pelo carinho com o Jake. Então, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo por todos vocês que estão aqui acompanhando a live. A gente podia gravar um vídeo de você me hipnotizando, né? É verdade, a gente tem que fazer esse vídeo. Mas só por eu ser sua esposa não achar que é fake. É, tem isso também, né? Ah, mas já fiz lá também vários artistas no Big Brother, já explicaram o Fantástico e a matéria, blá, blá, blá. Inclusive, na matéria do Fantástico, como eu tava na casa, eles não puderam entrevistar, me entrevistar, entrevistar o meu sócio e tudo, mas escolheram algumas pessoas ali que eu não sou muito a favor, assim, na entrevista. Então, como eu sempre falei, reclamam depois da hipnose e tudo mais. Eu não sou a favor da metodologia, da forma como é ensinada, da forma como eles falam sobre a hipnose. Então, não me responsabilizo caso você vá atrás de pessoas que não praticam a mesma hipnose moderna, atual, que eu sempre mostro, ensino e falo, tá bom? É, tem muita gente por aí que fala, 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 mas... Não tem resultado, não tem muita ética, não conhece muita técnica, não estudou tanto as coisas modernas, não se atualiza. Então, é só pra avisar, tá? Faltou um minuto e três, você tá vendo agora o cronômetro? Tô, agora eu tô. Agora apareceu. Bom, o Jake vai aparecer na próxima live, então, da Sam e eu no meu, tá bom? Não, se ele estiver acordado, gente. Olha o perfil da Thelminha. Hello. Beijo, pessoal que cuida da Thelminha. É, eu sei que a da Rafa é a mãe dela. É? Ah, eu conheci a mãe dela, você viu? É. Ela passou lá pra falar comigo. É uma fofa. É. E, bom, beijo pra equipe da Thelminha também. É verdade. Lindos. E é isso, gente. Ah, 40 segundos. Então, o último recado é o seu, Sam? Hoje eu só vou assistir porque eu quero ver quem que a Thelminha vai indicar pro Paredão. Ah, daqui a pouco começa. Eu tô torcendo pra Thelminha e pra Rafa e pra Manu. Uhum. É, então, beijo, gente. Ó, 30 segundos. Fiquem em casa. Aproveitem pra assistir todas as séries Possíveis e Impossíveis. Videogame. Fique mais com a família. Não, vão estudar. Vão estudar. Estudar também. Baixa o aplicativo. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.